Lembre-se, a arma mais potente que possuímos é a fé. É ela que mantém o ser humano firme, mesmo nas circunstâncias mais negativas. É acreditar que dias melhores virão, mesmo quando a vida não apresenta mais motivos para sorrir. É acreditar naquilo que se diz impossível. Ter fé é isso, é acreditar naquilo que você não vê. Ter fé é andar confiante mesmo na escuridão. É ser grato pelas coisas boas antes de recebê-las. É ver o abismo e dar um passo à frente, confiando que você não irá cair. É ter a certeza que Deus cuida de nós, mesmo não o vendo. Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa vida. A inspiração maior é buscar... 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 Obrigado.